O ônibus espacial Atlantis aterrissou na pista do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na manhã desta quarta-feira. Depois de 25 anos operando, esta foi a última missão do Atlantis, que vai ser desativado. Restam apenas duas viagens para os ônibus espaciais americanos, do Discovery, em setembro, e do Endeavor, no final de novembro. As três naves que permitiram a construção da Estação Espacial Internacional serão enviadas a um museu. Com a aposentadoria da frota de ônibus espaciais, os Estados Unidos vão depender dos russos para levar seus astronautas à estação, até que um lançador americano fique pronto para a substituição em 2015.